Nós somos o casal Johnson, Pastor Carlos, e eu, Janine. Damos graças a Deus pela maneira que ele tem abençoado o ministério de sua palavra entre as igrejas do Campo Piauí e Maranhão, agora Convenção Batista Meio Norte. Parabéns nos 70 anos. Nunca esqueceremos os anos que passamos entre as igrejas aí, porque o Brasil ainda tem seu lugar dentro de nosso coração. Sou o Pastor Carlos. Quero expressar minhas salvações aos prezados irmãos convencionais que fazem parte da Convenção Batista Meio Norte do Brasil, nesta ocasião tão importante. 70 anos de trabalho dos missionários da Missão Batista Conservadora do Brasil, junto com os amados irmãos brasileiros. Que alegria é de ver o desenvolvimento deste trabalho que Deus tem abençoado. Dô graças a Deus pelo privilégio de poder servir 30 anos junto com os irmãos deste campo. Foi na primeira igreja batista em Macabal que iniciamos nosso ministério, no ano de 1963, 53 anos passados. Agora sou aposentado. Oro diariamente pelos irmãos pastores que cheguei de conhecer durante nosso tempo no campo. Nesta altura, quero relembrar aos irmãos do tema da campanha de evangelização nacional realizada em 1965 em todo o Brasil. Cristo, a única esperança. Rezados irmãos, escutem bem. Cristo continua sendo a única esperança para o Brasil e o mundo inteiro. Quero deixar um versículo muito importante para nossa consideração. João 14, 6. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.